Bom dia, bom dia, tudo bem? Eu gostaria de pedir desculpa, gente, pela demora, a gente teve uns problemas aqui de conexão, mas a gente então já vai começar nosso webinar do Cisembrio. Eu vou apresentar, só me apresentando, né, meu nome é Renata Parca, trabalho na Agência de Sangue, tecidos, células e órgãos. Aqui tem uma equipe também que hoje está pronta para responder as dúvidas sobre o cadastro, né, o cadastro de empresas. Vocês vão ver que a gente já fez um comando para todo mundo entrar no sistema de cadastro de empresas. Então, pessoal que está com dúvida de cadastro, né, nesses problemas de acesso, já podem ir encaminhando também as suas dúvidas aí, né, por meio do chat, que a equipe de cadastro já está pronta para responder, tá bom? Esse evento, ele vai ficar gravado, né, então quem não pôde, né, quem não pôde acessar, vai poder acessar depois, posteriormente, com um esquema também de perguntas e respostas para todas as perguntas, ok? Bom, gente, então, basicamente, né, eu vou passar rapidamente com vocês o passo a passo do Cisembro, né, só para vocês entenderem o que que motivou tudo isso, foram um conjunto de fatores, né, a gente teve, a gente tem... Gente, só um minutinho aqui que está com problema de microfonia, né, pessoal, que o pessoal falou, só um pouquinho aqui. Se você está com dois, diz a Dani, está com dois... Tchau. Tchau. Testando, melhorou, será que vocês poderiam confirmar se melhorou? A microfonia? Pessoal, pode, por favor, responder se melhorou a microfonia? Bom, eu vou continuar aqui, qualquer coisa, se ainda tiver o problema na microfonia, tá bom? Então, na verdade, o Cisembro foi mobilizado às mudanças, primeiro, de tornar ele um acesso comum, né, aos sistemas da casa, que torna, vai tornar ele mais estável, de mais fácil comunicação, né, é um sistema que... O nosso Cisembro antigo, ele apresentava muitos problemas, né, muitas vezes de conexão, e agora, então, além disso, também houveram modificações, mudanças, né, com propostas, né, que foram discutidas via consulta pública 990, com propostas nos dados, né. Então, a consulta pública, né, que foi, que encerrou, né, o seu prazo de contribuição recentemente, cria novos dados de Cisembro para agregar essas informações sobre qualidade e resultados técnicos, tá? Com relação, então, a todas essas transformações, no início do ano, né, a gente sempre teve o prazo de envio para 31 de janeiro, a gente prorrogou esse prazo, porque a gente estava alternando, né, para esse novo sistema, e aí, agora, o novo prazo, a partir disso tudo, é, ficou para o final de abril, né, o último data de abril, para que todos os centros reportem os seus dados, tenham tempo de cadastrar, né, se tiver algum problema com cadastro, e reportar os dados em si, tá? Então, aqui, gente, eu vou basicamente fazer uma... um passo a passo com vocês, com relação ao sistema, para tentar facilitar isso, para vocês facilitar esse entendimento. Bom, é, como eu falei para vocês, né, a gente está numa etapa de... onde a gente fez a migração, né, de todo o cadastro de instituições para o cadastro de empresas, né, então, a gente fez esse trabalho interno, né, de todo mundo que já era cadastrado, com senha e com acesso, né, com login e com senha, já era cadastrado no cadastro de instituições, foi automaticamente migrado para o cadastramento de empresa, né, e aí tem um lembrete, né, que é importante lembrar, para que esses cadastros já existentes, essa mudança já aconteceu, então, agora, todos os centros vão ser... vão entrar dentro do cadastramento de empresa. Por que isso, né? Porque o cadastramento de empresa é uma condição sine qua non para acesso no nosso sistema solicita, né, e agora o Cisembro está dentro do sistema solicita. Como, então, aqui para vocês, vocês colocam, né, até acessando no site da Anvisa, colocar cadastro de empresas, tem todo um passo a passo, um manual, né, que está divulgado no nosso site, então, só colocar Anvisa, cadastramento de empresas, vai aparecer isso para vocês, e o sistema em si. Como eu falei, gente, qualquer dúvida com relação ao cadastro, vocês já podem ir mandando aí no chat, que a equipe está disponível para responder vocês, ok? Bom, outra coisa, né, que a gente coloca, né, nesse passo a passo aí do cadastramento de empresa, quando você vai entrar, você vai ter que preencher o CNPJ, e esse CNAE, né, o 863057, né, que a gente automaticamente, para os que não tinham CNAE associado, a gente passou esse número de CNAE, que seria atividades em reprodução humana assistida, né? Então, caso pessoas não tinham esse CNAE anteriormente cadastrado no sistema de cadastramento de instituições, esse CNAE já foi atribuído diretamente para todos os centros. caso, né, em algum momento vocês tivessem colocado algum outro CNAE, né, então, caso esse CNAE 863057 não funcione, você pode utilizar algum dos números de CNAE que você já tem registrado junto à Receita Federal, tá? O e-mail e a senha dos gestores cadastrados não sofreu nenhuma alteração, e dessa forma, então, para acessar o solicita, basta utilizar esses mesmos dados de login e que o gestor de segurança já utilizava antes. Então, com relação a impacto, para quem já lembra do seu e-mail, da sua senha, né, o passo a passo é preencher o CNPJ, o CNAE, e associar aí, então, a senha que já existia, certo? Bom, agora a gente vai entrar no sistema, no sistema solicita propriamente dito, tá? Nós temos dois códigos criados, então, isso aqui também é importante para vocês, né, porque vocês vão entrar com o passo a passo dos códigos. Então, vocês já têm dois códigos que são específicos, que são chamados Cadastro de Células Germinativas e Embriões, Cisembrio, Inclusão de Dados, que é o 11989, e Cadastro de Células Germinativas e Embriões, Retificação de Dados, que é o 11990, certo? Então, caso tenha algum erro, algum problema, vocês vão entrar com esse novo código, que é o 11990, para retificar algum dado que vocês forneceram de forma incorreta por algum motivo, tá bom? Então, esses são os dois códigos, anotem esses códigos, deixem eles aí, porque eles vão nortear o acesso de vocês em todos os anos de preenchimento de Cisembre, tá bom? Agora, eu vou pedir um segundinho, eu não sei se a equipe pode me ajudar aqui, eu vou compartilhar o solicita aqui com vocês, ok? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, só um instantinho, já vai abrir. Ok. Será que a equipe pode me ajudar, se já estão conseguindo ver a telinha do solicita? Pronto, então já estão vendo. Bom, gente, então vocês entraram com o e-mail e com a senha do cadastro de empresas de vocês, agora eu vou fazer, eu vou entrar aqui numa empresa teste, tá bom? Só para vocês verem, no caso eu vou entrar como empresa teste, mas para vocês já vai aparecer diretamente a empresa de vocês, vocês vão clicar aqui nela, vão colocar ok, tá bom? E aí vocês vão entrar como novo, petição inicial. Entrando no petição inicial, vocês vão aparecer, vai aparecer aqui os dados do peticionante, como eu falei, né, eu entrei como uma empresa teste aqui, e os dados gerais dessa petição. O que que vocês vão ter que fazer? Eu peço que vocês prestem bastante atenção nesse ponto aqui. O que que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui na lupinha, certo? E aí vocês vão colocar aqui, ó, opa, desculpa. O código 11989 e pesquisar. Aqui, gente, como eu até só para esclarecer vocês que está aqui com uma atividade de medicamento, como eu falei para vocês, a gente optou, né, por usar os mesmos sistemas que a casa já usa, né, o sistema solicita, já é um sistema que a Anvisa usa, que é um sistema estável, né, que não tem falha de conexão. Então, acaba aparecendo aqui medicamento, porque é o sistema que é o mesmo sistema que hoje é adotado para qualquer petição de medicamentos. Então, vocês podem achar um pouquinho estranho, mas vocês vão ver aqui no código, o que é importante é estar descrito lá, cadastro de células germinativas e embriões, inclusão de dados. Vocês vão, então, selecionar aqui e aí já vai abrir para vocês aqui o sistema em si, tá bom? Bom, eu vou preencher aqui com vocês, eu vou falando e vocês tendo dúvidas já podem ir mandando no chat se tiver alguma dúvida. Eu vou tentar explicar o que foram os novos dados, qual que é a nossa interpretação. Então, eu acho que vai ser um momento esse ano, gente, vai ser um momento de aprendizagem conjunta, né, porque muitas vezes a gente criou essa nova plataforma com esses novos dados, a gente sabe que muitas vezes vai ter talvez alguma dificuldade de entendimento de um ou outro ponto e que a gente vai construir de forma coletiva para deixar bem redondinho no manual com vocês. Então, o momento agora é de realmente de colher essas informações, todas as vezes que vocês ficarem com dúvida aí nesse processo, por favor, mandar para o nosso Fale Conosco, que a gente vai estar com essa equipe para tentar trazer uma interpretação mais próxima da real, né, e como eu falei para vocês, com o nosso objetivo, que é colher hoje o Cisembre, mesmo o que colher os dados, né, baseados na RDC-23, ele já é um sistema super robusto, que é muito usado, né, para fins de pesquisa, para fins de avaliação de indicadores de qualidade, de indicadores de qualidade das próprias, dos próprios centros de reprodução humana assistida. A gente tem esses dados de forma compilada, né, para a nossa sociedade, e o que a gente quer agora é trazer esses dados, a gente, como a gente vem fazendo agora de forma compilada, não mais individualizada, mas que a gente consiga ter um panorama dos dados que vão ser, né, de toda produção que vai ser realizada pelo Centro de Reprodução Assistida. Então, esse foi o nosso objetivo quando a gente colocou essa nova proposta. Mas, como eu falei para vocês, esse é um momento que a gente vai estar trabalhando juntos, né, para a gente deixar esses dados de forma bastante clara e evitar realmente confusões ou distorções. Então, eu vou colocar aqui para vocês o ano de 2020, e por aí agora vocês vão começar a preencher, tá bom? Então, não tem dificuldade. Então, a primeira pergunta, a gente antes no Cisembro não incluía as informações sobre, por exemplo, inseminação intruterina, porque o Cisembro, ele era basicamente para quando você tinha captação de hostos, né, então todas as taxas, tudo isso, então eram baseadas, né, nas técnicas de fertilização in vitro. Então, a gente não trabalhava com esses dados de inseminação intruterina e a gente viu essa necessidade, como eu falei para vocês, para agregar mais conhecimento e agregar maior quantidade de informações. Então, quando a gente coloca se foram realizados procedimentos de inseminação intruterina, sim, vai abrir aqui um, vai abrir um espaço para que preencham, para que vocês preencham, né. Então, a quantidade de procedimentos, primeiro aqui, as primeiras perguntas, quantidade de procedimentos realizados com o Cisembro de doador e quantidade de procedimentos realizados com o Cisembro próprio, né. Então, vamos dizer aqui, eu vou colocar dados aqui geral, né, vamos colocar aqui 50, aqui vou colocar 40, e a quantidade de gestações clínicas em pacientes menores de 35 anos e maiores, né, no caso com 35 anos ou mais. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, 10, 5, tá bom? Vamos lá. Se forem tendo dúvidas, por favor, podem ir mandando. Foram realizados procedimentos de coleta ocitária destinada à fertilização in vitro? Sim, se sim, a quantidade de ciclos com pelo menos um ósido captado, a quantidade de ciclos realizados com o Cisembro de doador, então, vejam o seguinte, do total, né, de ciclos com pelo menos um ósido, quantos foram com o Cisembro de doador e quantos foram com o Cisembro próprio? Então, eu vou colocar 100, 100, ok? Desse total, então, a quantidade, aqui, novamente, a quantidade de ciclos, né, realizados em pacientes menores de 35 anos e em pacientes com 35 anos ou mais. Então, eu vou só colocando aqui, tá, gente? Aqui, pra gente, a quantidade total de ósidos, de ósidos coletados, vou botar aqui, vamos colocar aqui 150, a quantidade de ósidos com dois pronúcleos, 400, 100, opa. Desculpe, gente, eu pulei a quantidade de ósidos inseminados e a quantidade de ósidos com dois pronúcleos, ok? Eu tô preenchendo por aqui e a gente vai preenchendo, vocês vão preenchendo, por que que a gente quis realmente colocar esse recorte para pacientes abaixo e acima de 35 anos, né, É óbvio, né, vocês sabem que todas as taxas mudam a partir dessa, da... A gente escolheu, né, junto no nosso grupo de trabalho, essa idade corte, né, abaixo de 35 anos ou com 35 anos ou mais. A quantidade de embriões transferidos, vamos lá, tudo em números absolutos, tá? Assim como era o cisêntrio e a quantidade de embriões congelados, vamos lá, 50 aqui, aqui vou colocar mais 25. E a gente, então, vai saber quantas gestações clínicas desse total em pacientes abaixo de 35 anos e acima de 35 anos, tá? Aqui, 10. Tô colocando tudo números hipotéticos, ok? Vamos lá, foram realizados procedimentos de ovo recepção? Sim, se foram realizados procedimentos de ovo recepção, foram realizados. Esses procedimentos foram realizados com óstos afrescos, óstos frescos? Sim. Quantos, né, óstos frescos foram utilizados? Vamos lá, 50. Foram realizados procedimentos de ovo recepção com óstos descongelados? Sim. Quantos foram, né, esses óstos descongelados? E aí a gente vai colocar. Desse total de procedimentos de ovo recepção, né, Quantos foram inseminados? E aí a gente vai seguir aquela mesma, né, aquela mesma regra. Quantos foram inseminados com óstos frescos? Quantos foram inseminados com óstos descongelados? E aí a gente vai preenchendo aqui. Vamos lá, 25. Quantos foram os óstos 2PN? O que eu tô botando? Vamos lá preenchendo, tá bom? Eu tô colocando dados hipotéticos aqui. Quantos embriões foram transferidos? Quantos foram congelados? Eu tô botando dados aqui também pra gente não vai parar. Vou ficar pensando aqui. Eu tô colocando o dado aleator. E a quantidade de gestações clínicas, certo? Prontinho. Acabou. A próxima etapa. Procedimentos de coleta ou ocitar é destinada exclusivamente para criopreservação. Então, coletei o óstos apenas para congelar. Foram realizados esses procedimentos? Sim. Se sim, né? A quantidade de ciclos realizados e a quantidade de óstos realizados. Eu vou colocar aqui porque senão eu não consigo partir pra frente. Porque todos os campos, gente, são obrigatórios, tá? Quando a gente coloca, quando a gente coloca sim. E se, por exemplo, tiver algum que for zero, é só colocar zero. O campo não pode ficar em branco. Senão o sistema não vai aceitar o envio dos dados, ok? Então, sempre que for zero, coloquem zero. Tá bom? O próximo bloco. Procedimentos de descongelamento de óstos para uso próprio. Foram realizados procedimentos de descongelamento de óstos para uso próprio? Sim. Se sim, vamos lá. Quantidade de óstos descongelados. E aí, lembrando, pacientes abaixo de 35 anos e com 35 anos ou mais. E lá vai. E a gente vai preenchendo aqui, tá bom? A quantidade de óstos inseminados, né? Para esses dois grupos de pacientes. A quantidade de óstos 2PN. Quantidade de embriões transferidos. Congelados. E quantidade de gestações clínicas. Tá bom? A gente vai conseguir ter um panorama de gestação clínica considerando essa faixa aí. Abaixo de 35 anos ou 35 anos ou mais. Procedimentos de descongelamento de embriões. Foram realizados procedimentos de descongelamento de embriões? Sim. Se sim, né? As duas cortes de pacientes, né? Menores de 35 anos ou 35 anos ou mais. Tá? E a quantidade de embriões que foram descongelados. A quantidade de embriões transferidos. E a quantidade de gestações clínicas. E aí eu vou preenchendo. Foram realizados procedimentos de doação de embriões? Esse é um ponto importante, né? Para a lei de biossegurança, né? Como vocês já sabem, né? A gente sempre fala. Essa foi uma demanda dessa lei. Que pede para que a gente tenha, né? Esse controle, né? De procedimentos, né? De doação de embriões para... E a doação, né? De embriões para pesquisa com células-tronco embrionárias. Então, a quantidade de embriões que foram destinados, né? Para a pesquisa. E a quantidade de embriões que foram doados para uso terapêutico. Hoje a gente vai ter esse controle também, né? A gente não tinha o controle da quantidade de embriões que são doados para uso terapêutico. Para outro casal, né? A gente não tinha esse controle com cisembre o anterior. E agora a gente vai ter tanto a questão da doação de embriões para pesquisa com células-tronco embrionárias. Quanto a doação de embriões para uso terapêutico. Esse último dado aqui, gente, eu vou colocar aqui para vocês, que inclusive quero sentir a opinião de vocês, que foi, na verdade, para a gente ter um controle, né? Dos procedimentos de coleta de semen para doação. Então, a pergunta que é feita é, foram realizados procedimentos de coleta de semen para doação? A quantidade de doadores que foram, vamos dizer assim, recrutadas, né? Nesse ano. Então, vamos dizer lá que tenham sido 15 doadores. A quantidade de doadores que possuem amostras que foram congeladas, né? Que foram congeladas, que foram utilizadas, desculpe. Que possuem essas amostras armazenadas e que foram utilizadas em procedimentos. Então, vamos dizer assim, olha, eu congelei 15 doadores nesse ano. Eu tenho amostras de 15 novos doadores. E quantos que eu usei em procedimentos de reprodução humana assistida? Quantos que eu disponibilizei, né? Para doação. Sei lá, vamos dizer que eu tenho um banco enorme. Eu disponibilizei amostras de 25 doadores diferentes. É mais para a gente sondar isso, tá? Nesse primeiro momento. E a quantidade de gestações clínicas a partir, né? Desses doadores que foram utilizados, né? Que foram fornecidos para a realização dos procedimentos de reprodução humana assistida. Então, passando aqui, tá? Eu vou, eu acho que eu preenchi tudo. Eu vou entrar no ponto final. Vocês podem ver aqui que a gente tentou cobrir, né? Todos os procedimentos ou de forma genérica, todos os procedimentos que vão acontecer no centro de reprodução assistida. Que vão, desde os procedimentos de inseminação ultrauterina, coleta ocitária destinada à fertilização in vitro. E aí, uma das grandes críticas era com relação que a gente não tinha essas informações, né? De pacientes abaixo de 35 anos e 35 anos ou mais. Então, a gente já agregou essas informações. Procedimentos de ovo recepção, né? Procedimentos de coleta destinada exclusivamente para criopreservação. Então, isso, gente, é uma demanda de mídia constante, né? Porque é exatamente o que está acontecendo. Cada vez mais, né? Congelamento de oócitos. Então, essa informação, eu acho que vai ser bastante importante para a gente dar essa transparência dos centros, né? Como é que isso está aqui no nosso país. Que a gente sabe que é uma tendência crescente. Então, esse era um dado que a gente não tinha no Cisembro antigo. Procedimento de descongelamento de oócitos para uso próprio, né? Então, a gente considera ciclo, né? Os procedimentos, né? Com a coleta com oócitos também descongelados, né? Oócitos afrescos e oócitos descongelados. Procedimentos de descongelamento de embrião. Isso também ficava confuso no nosso Cisembro anterior. Procedimento de doação de embriões. Mas que agora, além da gente agregar as informações da doação de embriões com relação à lei, a gente tem a informação também da quantidade de embriões que têm sido usados, né? Que têm sido doados para outros casais. Isso é uma coisa que também é uma informação que vem bastante questionamento, né? De mídia. Há um interesse para saber sobre a questão da doação de embriões. E os procedimentos de coleta de SEMI para doação. Então, agora a gente tentou com esse novo Cisembro, Cisembro, cobrir essas informações de forma mais qualificada. Inclusive, para a gente compilar dados, trabalhar com indicadores de forma mais qualificada. Como eu falei para vocês, isso é um processo muito novo. A gente está numa etapa aí que vocês vão testar, né? Vocês vão ver como que essas informações, como que é o preenchimento dessas informações. E qualquer dúvida, por favor, vocês vão encaminhar para o nosso Fale Conosco. Porque isso vai retroalimentar a melhoria do sistema. A gente trabalha em manuais específicos, tá? Então, eu peço aí para vocês o apoio, né? De todos os centros de reprodução assistida. Aqui, gente, chegou muita dúvida. Inclusive, isso aqui a gente também acabou sendo um ajuste de sistema. E a gente colocou aqui como formulário eletrônico. Mas ele vai ser, basicamente, um termo de compromisso, né? Onde eu vou... A gente vai ter um modelo padronizado. Onde a gente vai colocar informações sobre, olha, foram preenchidos os dados do Cisembro do ano de 2020. As informações... É um termo de autorresponsabilização do centro. Que o responsável técnico vai assinar. E isso vai ser anexado aqui. Muita gente já perguntou, né? O que que formular é esse? A gente vai disponibilizar isso. Tanto, né? Para vocês... Por meio do nosso... Que a gente já tem os e-mails cadastrados. Mas também pela nossa página. É um termo de compromisso. Tá bom? Aí vocês vão anexar, né? Esse arquivo. É um arquivo que pode ser anexado. Eu não vou fazer aqui porque... Eu vou ter que procurar aqui um arquivo. Deixa eu até botar alguma coisa aqui para vocês verem. Só para eu finalizar aqui. Eu vou colocar aqui qualquer arquivo. Vamos lá. Deixa eu... Uma coisa... Uma coisa simples aqui. Pronto. Ok. Tá vendo? Tá atualizado. Eu coloco atualizar. Eu salvo todas as minhas informações. Então, eu... A petição vai ser salva, né? Com sucesso. E aí, então, eu vou enviar os dados. Opa. Checklist. A visualizado. Confirmar envio. Ah, desculpe, gente. Eu tenho que visualizar isso aqui. Não cancelar. Validar. O formulário está preenchido corretamente. Eu tenho que apertar essa etapa de validar. Salvar. E enviar. Ao confirmar o envio, a petição será protocolada. Ah, ok. Desculpa, gente. Então, aqui ele realmente coloca, ó. Ao confirmar esse envio, essa petição vai ser protocolada. E as alterações não vão ser possíveis. Aí, para fazer alguma alteração, a gente pede que, por favor, vocês confiram os dados, né? Ao final, salvem, validem essas informações. E no final, então, confirma. Ah, ai, meu Deus. Se for visualizado aqui, está aparecendo. Ai, porque eu tenho que abrir ele aqui. Só um minutinho está abrindo. Tá bom? Ok. Então, visualizar. Confirmar envio. Tá indo. Ai, olha, gente. Parece até pegadinha. Mas deu algum problema aqui. Ih, não sei o que está acontecendo, que foi algum erro do protocolo. A gente não conseguiu fazer esse envio final. Eu fiz esse teste antes e deu certo, mas vocês sabem como é que é, né? Visualizado envio. Sim. Bom, acho que agora foi. Enviou, está vendo? E aí ele vai fechar. Confirma. Prontinho. 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 Depois, né? Existe uma... Vocês podem acessar essas informações, exportar as informações por Excel. Eu não consigo ter todas as funcionalidades aqui, exatamente porque eu entro como empresa teste, mas vocês vão conseguir ter esse comprovante disponível, né? Até numa questão de alguma inspeção da vigilância sanitária. Vocês conseguem ter esse comprovante. Vai vir essa... Então, vocês vão ter isso de forma fácil e disponível para vocês durante uma inspeção, mostrarem que vocês enviaram esses dados, tá bom? Então, como eu estou nesse ambiente de teste, algumas funcionalidades não são permitidas, mas isso fica disponível para vocês e vocês podem acessar essas informações também em tempo real, tá bom? Bom, gente, basicamente o sistema é esse, tá? Vocês, como eu falei, vocês têm até o final de abril para preencherem, para resolverem os problemas com relação ao cadastramento. Se tiverem algum ponto, alguma questão de cadastramento, a gente deu esse prazo bem grande. E com relação à senha, né? O login e senha e o formulário solicita em si, né? Com os dados, vocês também vão ter bastante tempo para preencher essas informações. E caso ocorra algum problema que a gente acredita que não vai ocorrer, né? Como eu falei, é um sistema que já vem sendo usado aí pela casa. A gente teve alguns problemas com o cisembro antigo, até porque inclusive era um sistema de fragilidade, que foi detectado como um sistema de fragilidade. A própria Anvisa, a área de informação, pediu para a gente reajustá-lo. Então, esse sistema é mais estável, mais seguro. E a gente espera, então, não ter problemas com o envio desses dados, tá bom? Agora a gente vai ficar aqui disponível para vocês, para responder os questionamentos. Eu peço, por favor, para sempre que tiver uma dúvida, vocês encaminharem no nosso sistema de fale conosco, né? A gente pede para que esse seja o envio primário de vocês, porque é um sistema que a gente controla, controla prazos, né? Então, encaminhem para a gente no sistema de fale conosco. E todas as modificações que, porventura, a gente tenha que realizar, a gente vai realizar e fiquem tranquilos com relação à questão de prazos. Se for necessário, a gente pode prorrogar, dependendo de problemas, de problemas de compreensão do formulário, a gente vai prorrogar essas informações. O que a gente quer agora é construir um sistema robusto com informações que sejam interessantes, né? E que, como eu falei, a gente quer ser referência mesmo na divulgação de dados de forma fidedigna, bons indicadores de qualidade. Eu acho que isso é uma característica que a gente tem, né? E que a gente quer realmente ampliar para o nosso sistema. E agora, então, eu vou parar a transmissão, mas a gente ainda vai ficar aqui disponível nesse chat para tirar essas dúvidas com vocês, tá bom? Obrigada mais uma vez. E qualquer coisa, estamos à disposição por meio dos nossos canais também do Fale Conosco da Anvisa, tá bom? Obrigada, desculpe o atraso e bom dia para vocês. Bom dia de trabalho aí. Obrigada, desculpe o atraso e bom dia para vocês.